Agora, novas informações que são relacionadas ao desaparecimento da menina Ana Sofia, acaba pessoal ganhando destaque nestas últimas horas. Vale destacar que este caso do desaparecimento de Sofia deixou a todos pessoal bastante tristes, bastante preocupados com a situação que acaba pessoal afetando diretamente a Paraíba, Vale destacar também pessoal que muitas pessoas que gostam pessoal de Ana Sofia estão devastadas devido a esta perda que infelizmente acabou sendo anunciada, vale destacar pessoal que neste vídeo de hoje nós vamos estar trazendo as principais informações relacionadas a este caso, Por este motivo pessoal é bastante importante que você assista este vídeo até o fim, para que você possa entender e que você possa compreender todas as informações que vão ser passadas neste vídeo, para que não possa ficar nada de dúvidas relacionadas a este caso, vamos dizer assim. Pois bem pessoal, segundo informou diversos sites de informação, o caso Sofia tem tirado o sono pessoal das autoridades, principalmente da polícia civil que segue investigando o caso e segue em busca de Tiago. Eu já vou trazer todos os detalhes das informações que vem chegando, antes eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Agora pessoal, o caso Ana Sofia, um caso que tem intrigado a cidade de Bananeiras, no distrito de Roma, assim também como a capital João Pessoa. Este caso continua a ser um verdadeiro enigma e tem mexido com todos. O delegado Adrovir Griles, responsável pela investigação, acabou aparecendo em um programa de TV para afirmar pessoal que as buscas por Tiago, o principal suspeito, estão em pleno andamento. Mesmo com sua localização atual em João Pessoa, não mais na delegacia de Solânia. Ou seja, o delegado Adrovir Griles, que está responsável pelas investigações, não está mais em Solânia, pessoal, próximo a Bananeiras. Agora ele se encontra neste momento em João Pessoa, em cargo de outras investigações. Ele ainda declarou que o caso será encerrado com chave de ouro. O prefeito da cidade de Bananeiras, Matheus Bezerra, também passou por um susto recente, quando uma mulher armada com um facão o ameaçou em frente à prefeitura. Segundo o prefeito, a mulher é conhecida e tem enfrentado problemas psiquiátricos, o que levanta questões sobre a tensão que envolve este caso do desaparecimento de Sofia. Será que tem alguma coisa a ver? Não sabemos. Enquanto as investigações continuam, a família de Tiago e a família de Zilda, a professora exonerada do cargo de vice-diretora da escola, em que Ana Sofia estudava, parecem seguir com suas vidas de maneira surpreendentemente tranquila. Este caso, com tantos pontos de interrogação e reviravoltas, mantém a comunidade local e o público em geral ansioso por respostas, enquanto a verdade permanece em volta do caso. O desfecho desse enigma está perto? Será mesmo? E as investigações realmente estão prestes a serem concluídas? O caso continua, pessoal, gerando grandes especulações. Muitas pessoas se questionam se realmente a polícia tem tudo o que diz que tem. Será mesmo que a polícia está próxima a desvendar este caso, a colocar um ponto final a este caso? E por que a polícia ainda não localizou o corpo de Ana Sofia? Qual será a dificuldade para localizar o corpo da menina se a polícia tem praticamente tudo? Tudo nas mãos. Só falta Tiago. E se Tiago acabar não confessando o crime e não dizendo onde está o corpo de Ana Sofia? Qual fim terá este caso? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Vai deixando aqui abaixo. Pois bem, pessoal, e também Dona Maria do Socorro, que no caso é a mãe de Ana Sofia. Ela, pessoal, acabou fazendo um pedido. Um pedido comovente, dizendo para que Tiago se entregue. Ou então, pessoal, que não se entregue, mas que fale onde está o corpo da menina Sofia. Vale destacar que a família de Tiago se encontra neste momento tranquila, pessoal. Sem nenhum tipo de preocupação em relação a este caso. Ao que tudo indica, estão agindo normalmente. Vale destacar, pessoal, que a professora foi exonerada de seu cargo de vice-diretora na escola onde Ana Sofia estudava. Qual será, pessoal, como está sendo a vida da professora sem Tiago? E também como será que está a cabeça da adolescente de 14 anos, que se encontrava junto com Tiago no momento em que tudo aconteceu. Mas e você? O que você pensa que aconteceu dentro daquela residência? Qual é a sua opinião em relação ao que ocorreu lá dentro? Vai deixando aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, e a babá? A babá que cuidava da filhinha de dois anos de Tiago. Será que ela tem algum tipo de envolvimento com este caso? Isso porque, pessoal, no dia que Ana Sofia acabou saindo de casa, foi à casa da sua amiga, e ao retornar, pessoal, adentrou a casa de Tiago, ela simplesmente acabou desaparecendo lá dentro. A polícia acredita que tudo ocorreu lá dentro. Mas tudo o quê? O que que de fato aconteceu dentro da residência? Porque a babá acabou chegando, pessoal, 20 minutos depois. Então, seja lá o que aconteceu, com toda certeza, a babá viu alguma coisa. Durante uma entrevista para o Cidade Alerta, a babá simplesmente, pessoal, acabou dizendo que não encontrou, não achou nada diferente. Nada que estava lá dentro estava diferente. No entanto, pessoal, no depoimento que a babá foi prestar na delegacia, Tiago acabou questionando a babá. Questionando, não, dizendo a ela para não dizer nada. Não dizer nada o quê? O que de fato aconteceu que não pode ser dito para a polícia? É válido destacar que muitas pessoas acreditam que a babá ajudou Tiago a fazer um mal contra Ana Sofia. Mas que mal é esse? Esta é a pergunta que fica. Não sabemos que mal é esse e não sabemos se de fato isso tudo aconteceu. Mas e você? Qual é a sua opinião em relação a este caso? O que você pensa sobre este caso? O que você acha que realmente, de fato, acabou acontecendo com Ana Sofia ali na residência? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. E qualquer novidade deste caso, nós faremos um novo vídeo e contaremos detalhes. O que você acha que realmente, de fato, acabou acontecendo com Ana Sofia ali na residência? O que você acha que realmente, de fato, acabou acontecendo com Ana Sofia ali na residência?